Para humanos, direitos humanos, só para humanos! Para humanos, direitos humanos, só para humanos, só para humanos, só para humanos! Direitos humanos, só para humanos! Direitos humanos, direitos humanos, só para humanos! Direitos humanos, direitos humanos, só para humanos! E a gente não faz o que eu tô dando Eu não quero que eu não me peguei Mas eu não tenho que olhar Eu já não faço o melhor Virem os dois, o meu amor Só o que eu não me peguei Virem os dois, o meu amor Só o que eu não me peguei 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 Tchau, tchau. Tchau.